E o vencedor deste diploma é Vera Magalhães. Representa anos de dedicação e trabalho e de uma equipa espetacular que eu tenho e de pessoas que eu trabalho, que eu gosto muito e da empresa onde trabalho também gosto muito. Eu acho que desde que formaram a APN, acho que isto é importantíssimo para o setor, juntar as adegas todas e não só e é um incentivo para todos para trabalharmos melhor e em conjunto, porque eu acho que só chegamos mais longe se trabalharmos todos em conjunto.